Grande DJ, se lê no gato. Agora isto não. Cidade Fantasma É a Cidade Fantasma É a Cidade Fantasma É a Cidade Fantasma Pergunta-se onde vivo? Numa cidade de aldeias Numa alcateia de gomeias Numa teia de centropeias Não sinto as veias, nem tento calçar as meias Não temos olhos, andamos aos molhos como se sentam peias Todo lado errado o reflexo Porque parti a charneira, diz Vladimir E porque a Fénix já não sai da lareira Cinzento é a cor do firmamento Estão vens patalatas, mas o tempo não passa Deve ser para me ter medo O implico solar ilumina-nos, um fio no ar não nos faz jus Mais que dez ponta gás, chega de mais que conhece-nos Há quem diga que isto não é de verdade Então porquê construímos uma cidade? Mas é por mim que estes lobos acordam E estes cintos se dobram Para dar vida às minhas frases Vocês não são sozinhos, não é mal acompanhados Nós não estamos sozinhos, mas estamos condenados Cidade Fantasma Cidade Fantasma Cidade Fantasma Perguntas, o que é que eu faço? Prevejo o futuro Tu queres saber como? Inventando tudo Senhor, fuma um presente ou habito Num cinzeiro, cinzento, cinza já um recreio Eu cá me entretenho, empenho zero Sinto cinco aparizões Fantasmas, asombrações, armário de alucinações Esqueces o meu nome, a minha alma nua é tua Estrelas iluminam o terror da vida amatua Façamos da comédia, filmes e membros de renda é muito Um trelo falecido, tu sou eu, manda-vos cumprimentos Einstein, John Kennedy, Freezer e Robotnik Fazem disto madeira sagrada, Sputnik Aventura, comei alguma, aterrei na lua Turpecei na bruma, no meio da rua Com uma turma, não vai turma na altura Constelações morrem quando soframos dúvidas Cidade fantasma, cidade fantasma Cidade fantasma, cidade fantasma Cidade fantasma, cidade fantasma Perguntas onde estou? Pergunta-me ou tua? E eu cheio de roupa esta cidade toda nua Há alguns numa rua, que não é minha nem tua Aterrorizado sobre onde a parte da lua Que o meu espírito parte carregado e cagufa Hoje ruas, sorrisos, jardins, rinques, quem está à luta? O vento sopra mau ouvido, vai para casa A minha garganta verra as fixiante Qual casa? Quase não há casa, se as que há estão assombradas C-c-c-cabeça com as orelhas levantadas Tu pensavas que o monstro não tremia? Ficou medo de morrer quando aquele gato preto via Fantasia, sentaria que viveria este dia Dei multa personagem no filme Não parto a fita Rola fotos, são estragados, cameraman camuflado Este cenário é com o real que estou a terrorizar Cidade fantasma, cidade fantasma Cidade fantasma, cidade fantasma Pergunta-me ou o que sou? Sou um mutante, humano mirabolante Num circo itinerante Brantos, gigantes, elefantes, flutuentes Saco da minha fisca e mato os com diamantes Não dizemos nada e mordo balas Assassinos comediantes, soltam gargalhadas Há vultos nas estradas, mal iluminadas Luzes intermitentes, cheiram uma cilada Clube e os homens vão acoando as mordaças Enquanto isso eu vou passando pelas braças Drácula, não me intimida com ameaças Vampiros são meninos quando comparas à minha raça Isto é o estranho caso, caçador de fantasmas Vou matralhar estas abolições com asas Há almas penadas em todas as casas Nesta cidade, a noite nunca acaba 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 Cidade Fantasma Uma música inspirada num apagão Estou aí, é verdade Só que pelo nosso ambiente destrocida Mente do pulso destrocida Olha cara, ela é o meu MC favorito Sério, curto mesmo este gajo Jkpa também és mal, mais ou menos Next, who's next? Ok, esta música agora É uma música da mixtape do Slim Guts É assim tipo, pá, eu sempre quis fazer um hino Assim, para o meu pessoal Uma cena assim, mais hip-hop mesmo E nós chamamos o nosso pessoal ninjas Por isso vocês vão curtir este som Espero eu, Slim Guts, olha aí Acho que bom, acho que bom O refrão é mesmo fácil Cantem o refrão se conseguirem, é sério Por favor, façam isso por mim Se tiverem o meu número de telemóvel Tenho que fazer isso por mim Se não são meus amigos Sério, juro Como é que é ninjas? Ninjas Onde que eles estão? Este é para os meus ninjas Estão 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 na casa, é a armada que aparece quando a Jinx é chamada Liga para mim, eu tenho ninjas para a batalha Para a bala de prata, para a cruz e combate Cala a matraca, não há maca, mas há karma Isto é taca, taca, viria a taca em taca Isto é mar de taca, isto é esparta Satanás treinou-nos a dar-nos armas Lendas vivas, invisíveis ninjas O meu povo não dorme, o meu povo está nas ruscas Filhos de uns mutantes com mais tartarugas Espionagem, infiltração e assassinato É o que o meu, é o que o meu DJ faz com o prato Não estou sozinho não, sempre os meus ninjas comigo E o meu dois é hiper, hiper, hiper ativo Isto é para os meus ninjas, só para os meus ninjas Onde é que estão os meus ninjas, ninjas, ninjas Dread isto é só ninjas, dread isto é só ninjas Isto é para os meus ninjas, só para os meus ninjas Onde é que estão os meus ninjas, ninjas, ninjas Dread isto é só ninjas, dread isto é só ninjas De ninjas para ninjas, ninjas Pestas e ninjas, ninjas Só para ninjas, não finges, não tens pinta, ninjas Bebes um copo à ninja, tu estás connosco Mas connosco representas com a espada no bolso Rola rola back, rola rola jeans Lingo estreia, rola rola track, slim roda roda o disco Só queres é disto, eu só quero disto Até eles querem isto Mas acham esquisito E que achem? Meus ninjas relaxem Vamos para as estrelas, sem merda na bagagem À margem da galáxia, rogamos na Via Láctea Tristas como a NASA, clássicos como a caça É para a vida com vida, viver tudo de seguida Florar festas e feixas, à procura da melhor vida Para puras companhia, queres a minha companhia Não preciso, são cá os meus ninjas, estão sempre comigo Esta é para os meus ninjas, só para os meus ninjas Onde é que estão os meus ninjas? Ninjas, ninjas, ninjas Dred, isto é só ninjas, Dred, isto é só ninjas Esta é para os meus ninjas, só para os meus ninjas Onde é que estão os meus ninjas? Ninjas, ninjas, ninjas Dred, isto é só ninjas, Dred, isto é só ninjas Onde é que estão os meus ninjas? O Taz é ganho da ninja, o pulso é ganho da ninja JOKK é ninja, Slim Guts é ninja, a golfição é ninja Tiago Leste é ninja, e toda a gente é ninja O plano B é ninja, o Yerba é ninja E toda a gente é ninja, e eu sou ninja Slim Guts é ninja no prato O Taz é ganho da ninja, e o JK também do corpo, como ninja Obrigado, obrigado Agora, participação especial Ok, eu falo com isto Ok, esta é a última música que vamos tocar Onde é que está? Vamos apresentar um bebado famoso Seu nome, Frederico Mato Onde é que andas tu, Fred? Anda cá Fred Aqui está o Fred, faça um barulho para o Fred Este gajo já está com os golpes absolutamente de certeza Está com uma oaça este gajo já Eu, Fred, como é que é, Fred? Diz boa noite, Fred Dê um microfone ao Fred É super estrela Fred é grande estrela, tem uma banda que são os Green Dusk Advantage Uma banda de rock em alta medo Nós vamos lançar, porque é fixe Oh, Fred, deixa lá o tripé, anda lá Sim, mas também Beleza 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 Beleza